Esse vídeo vai ser fácil, mas vamos lá, vai ser complicado porque, putz cara, amanhã ia ser, olha, o que eu fiz, hoje eu já mudaria, mas eu vou deixar desse jeito, eu vou deixar desse jeito mesmo, que se dane, não tem problema. Fala Headbangers, tudo beleza? Eu sou o Alexandro e bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma Hard. E aqui é o Leandro Isopo e hoje a gente está aqui com a Mariana Goulart, mais conhecida como Mari, criadora da página Hit Brasil, onde ela posta diariamente absolutamente tudo sobre a banda. Ela consegue antecipar cada informação, gente, vocês têm que ter uma ideia, vão lá, se inscrevam no Instagram dela, acompanhem também a página dela Hit Brasil e ela consegue intimidade com os caras o suficiente para fazer stories, dedicatórias dos caras, entrevistas e muito mais. Mas isso, quem vai dar palavrinha a ela aqui, vou deixar ela se apresentar. Antes disso, avisar vocês que a gente vai fazer aqui o vídeo do ranking dos álbuns do Hit, né? E olha que é difícil de classificar os discos da banda porque, esqueça tudo que a gente já falou alguma vez, que a tal banda até a fase tal é impossível classificar. O Hit, sim, é a única banda, eu acho que é impossível classificar os discos porque são todos nota 10. Mas é isso aí, vou deixar aqui as palavras com a Mari, ela que se apresente. Oi, meninos. Oi, galera. Eu sou a Mari. Eu sou a fundadora, administradora e só eu mesma da Hit Brasil. Eu faço tudo por lá. Página totalmente dedicada ao Hit, tudo sobre Hit. lançamentos, coisas antigas, os aniversários das coisas da banda, foto, vídeo, entrevista, tudo lá na Hit Brasil. Quem é fã de Hit, dá uma seguidinha lá que vocês vão gostar. Isso aí. E vamos lá então, galera. Antes, pedi pra vocês se inscreverem no canal, também no Instagram da Mari, no Hit Brasil. Se inscrevam aqui, deixem seu comentário, compartilhem, joguem lá no grupo daqueles amigos de vocês que é fã do Hit, né? E hoje em dia tá cada vez maior e tá dividindo opiniões, né? Por conta das mudanças de vocalista e tal, álbum novo surgindo, né? Mas enfim, vamos lá começar então. Vamos falar aí dos álbuns do Hit por ranking. Cada um vai dar a sua opinião. E a gente vai começar do pior para o melhor. Não existe o pior. Não existe. É triste porque a gente tem que acabar falando, né? Usar esse termo, né? Do pior, mas não sei, acho que do menos. É o menos melhor. É, ou daquele que a gente tá escutando menos, talvez. É. Vamos seguir dessa forma. Quem começa, Leandro? Como é que a gente vai mudar as... Ah, com a convidada, né? A convidada vai sair para dar um susto na galera. É uma responsabilidade fazer isso. É, gente. Eu vou voltar triste, né? Vou fazer tudo aqui triste. Até chegar no meio, assim, vai ser tudo triste. Inclusive, acho que eu já vou começar sendo criticado aqui com o meu menos melhor. Porque, para mim, o último da lista é o Turn Down the Walls. Polêmica. Gente, eu gosto muito, lógico que eu gosto muito dele. Mas, colocando... Esse álbum, ele tem uma mudança, né? Do Address the Nation para ele, tem uma mudança grande, assim. Eles saem um pouco da vibe do AOR, né? E, assim, eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que o hit, todos os álbuns têm uma diferença marcada entre eles. Por mais que alguns sejam mais parecidos que outros. Mas, o Turn Down the Walls é... Eu não... Sabe? Ele não é tão, assim... Não tem tanto amor por ele, assim. Mas ele é maravilhoso, também. Ai, ai, ai. Ó, já vai se preparando, hein? É, eu sempre... A maioria dos seguidores que conversam, assim, comigo, eles sabem que eu não gosto da música Inferno, né? Eu não sou muito fã dessa música. Então, e aí as pessoas... E eu dei um pouco por isso. É porque, assim, gente, eu acho essa música um pouco infantil a letra, mas... E aí eu falo, não, gente. Tem coisa melhor pra cantar. Mas, assim, é muito bom. Tem grandes hinos, né? Shadow Redemption, Pornado No Return. Então, aquilo que a gente falou, é o menos melhor, né? Assim, eu adoro mais na minha lista ele ficar por último, infelizmente. Bom, aqui é complicadíssimo, né, cara, esse ranking. Aqui eu quero só já deixar claro que a gente... Como é que eu posso dizer assim? Eu vou colocar ele, me basear pelo... Não é pelo que eu menos curto, mas talvez é o que eu menos esteja ouvindo. Apesar que essa semana eu fui revisitá-los novamente, né? Porque eu falei, cara, eu preciso dar mais uma ouvida. Apesar que eu ouço muito, eu acompanho o Hit desde o começo. O Leandro sabe disso. O Hit, ele lançou o primeiro álbum junto com o meu blog. Quando eu comecei o blog, ele foi lançado o primeiro disco. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Hit. Mas, assim, Marinho, eu vou com você, viu? Hit, Sermin' Down the Walls. Por incrível que pareça, infelizmente, infelizmente, eu vou deixar ele por último. Apesar de que, como você disse, ele tem músicas maravilhosas, como a Point of No Return, The Redemption, Reckoning, Emergency, Login' Tomorrow. Cara, mas eu preciso começar com um e vai ser pelo que eu menos escutei. Falei com você, né, Leandro, essa semana? Eu falei, cara, depois que a gente escuta esse disco, de novo, você pensa algumas vezes em tentar mudar ele de posição novamente. Mas, como eu já estava tudo meio pronto aqui, a sexta posição aí fica com o Tear It Down the Walls. É engraçado, só um outro comentário. O Tear It Down the Walls tem uma das músicas que está no meu top 5 do vídeo, por acaso. É engraçado, né? É que é a Emergency. É uma das minhas prefeitas. É Emergency. Maravilhosa, cara. Mas eu acho que no conjunto, eu deixo ele pra baixo, entendeu? Eu acho que tem outros que no conjunto é melhor. Show. Não foi, como é que se diz? Não foi a cor dentre a gente. Ixi! Tear It Down the Walls também. Caraca! Então, por um tris do anterior, né, por um tris. É um disco mais sóbrio deles, né, já dá indício que a banda ia fazer no próximo disco, não no sentido de peso ou aquela pegada mais sóbria, mas, digamos, arriscar mais, né? E uma coisa que eu sempre achei, cara, que a Mannequin Show lembra muito Ops de The Regan da Britney Spears. Todo mundo fala isso, eu não consigo. Eu não consigo identificar. Também me lembro. Eu também lembro, cara. Preferida do disco. Eu adoro essa música. Fora a short action, Emergency e tal, né? Enfim, esse aí fica. Não foi combinado, galera. Tear It Down the Walls. Talvez por não ter saído nacional na época. Pode ser. O hit estava em alta, né? Enfim, eu acho que foi unânime. Então, vamos lá. Vamos lá. Quinta posição, Mariana. Ó, doeu também. Todos eu vou dizer a mesma coisa. Todos doeram. Mas esse também aqui, o meu critério que eu usei também, é que tem uma música que eu acho que não precisava estar ali, inclusive em outras versões ela não está, eu acho ótimo, que é o Freedom Rock. Freedom Rock. Também tem músicas de mim que estão top 5 aqui, que é a minha, do Freedom Rock, que é Everybody Wants To Be Someone. Essa música é belíssima, belíssima. Assim, dói que eles tocaram muito pouco ela. Vamos ver se agora voltam, né? Não sei. E assim, eu acho uma música muito boa. Ele vai mais ou menos na sequência do que fizeram no primeiro, né? E ele está aqui, coitado. Porque eu tinha que voltar a fazer alguma coisa. Tinha que pôr algum, né? Tinha que pôr. E a música que eu não gosto, que é a High On Love, eu acho que é uma música totalmente filler do disco. E que na versão japonesa, por exemplo, não tem. Na versão japonesa do Freedom Rock é maravilhosa. Tem outras faixas que são melhores do que a High On Love, inclusive. E a sequência de músicas é melhor ainda, né? Eu acho que... Exatamente. A ordem é diferente também, que é bem melhor. Mas, infelizmente, só tem aqui a nossa versãozinha brasileira. Ainda preciso adquirir a versão japonesa ou coreana. Então, ele está aqui, coitadinho. Mas maravilhoso também. Eu, assim, como é que pode dizer assim... Tive que pensar bastante também. O pessoal vai me detonar agora pra caramba. Mas o meu quinto, Address The Nation. Sim, Address The Nation. Chocada. Album foda, foda mesmo. É o primeiro com o Eric. Porém, aqui eu acho que tem músicas que, pra mim, né? É uma das melhores músicas do hit, que é a Live On The Run. E, pra mim, também é a The One And The Only. Eu adoro essa faixa. Muita gente, talvez, às vezes, nem leve ela tanto em consideração. Mas eu acho ela maravilhosa. Mas, dentro das minhas audições diárias, por incrível que pareça, hoje, hoje, ele fica em quinto lugar. Olha aí. E, mais uma vez, não combinado, galera. O meu também. O Address The Nation. Nossa. Nossa, eu não imaginava. Porque o Leandro, ele teve que revisitar todos os discos, viu? É, pois é. Eu tive que revisitar fazia um tempinho que eu não pegava um por um pra ver a diferença. Porque você, ouvindo ele em sequência cronológica, como a gente pegou na época, a gente não sente tanto impacto, né? Mas, quando a gente começa a escutar um seguido do outro, assim, a gente vê que tem uma diferença. E, cara, aqui é o maior clássico do grupo. Eu acredito que, pelo menos no mundo inteiro, né? Talvez na Suécia, não sei se é, né, Mari? Mas, pelo menos no mundo inteiro, quem conhece hit é por esse disco aqui. Mostrou o Eric Grown, né? Destacou a Living on the Run, que eu lembro quando saiu, foi um auê. Todo mundo louco, queria saber que banda era essa. Eu acho que talvez esse disco fique um pouquinho pra trás, porque na minha cabeça ele tem, não digo as músicas, mas o ar dele, o frescor meio adolescente da banda, né? Eu acho que ele tem uma pegada, um estilo musical. Sim, gente. Bom, então o próximo, vamos, tem um gato passando. Into the Great Unknown, polêmico. Oh, sim. Até que eu achei, até que vocês fossem colocar ele por último, ou as pessoas que estão assistindo esperassem que eles colocassem ele por último, porque, gente, é um álbum polêmico, né? É. Não tenho o que dizer, é um álbum polêmico, um álbum que começou com um single, né? Simon and Our Side, que não tinha nada a ver com nada que a banda tinha feito até então. Até pode ser chamado de uma música mais pop, né? Muito sintetizador, uma música sem solo de guitarra, né? Isso causou um impacto, assim. Eu mesma, na primeira vez que eu ouvi, eu falei, o que está acontecendo? Mas com o tempo eu passei a gostar demais, assim. É o álbum que tem a minha música preferida do hit, a minha número um, que é a Redefined. Então, assim, gosto muito desse disco. Eu entendo as pessoas que criticam, porque ele realmente é uma coisa muito diferente do que vinha sendo feito. Ele é um disco que a tracklist dele é uma pesada, uma mais lenta, uma pesada, uma mais lenta. É muito diferente esse disco. Mas, assim, eu admiro a coragem, sempre, de um artista que muda. Então, gosto muito do To Live, I Know, e acho que ele deveria ser mais valorizado, inclusive, pelas pessoas. Show! Legal, legal mesmo. Mas ele é um disco bem controverso, né? Bom, eu, em quarto lugar aqui, pra mim, eu vou colocar o Freedom Rock, por incrível que pareça. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto do Kenny. Mas eu vou colocar o Freedom Rock aqui. É o segundo disco, né? Com o Kenny nos vocais aí. Segue a mesma sonoridade, eu acho, do primeiro álbum. Talvez um pouquinho mais hard rock. Mas ele ainda tem muito daquele melódico que o Rock é o R, né? Que é muito bem feito. As composições são maravilhosas. E aqui tem faixas ali, que você já falou. Que é Everybody Wants To Be Someone. E tem a Bag, Bag, Bag. Eu acho muito legal aquela música. É um baixa também. É, pois é. E o Leandro tava falando, né, Leandro? Que na versão japonesa não começa dessa forma, né, Leandro? Começa com Bag, Bag, na verdade. Começa com Bag, Bag. A japonesa começa com Bag, Bag, né? O Nacional e as outras versões começam com We're Gonna Make It To The End. Pois é. Então, pra mim, nessa levada que eu tô de audições, Freedom Rock fica em quarto lugar. Leandro. E agora vai o debut da banda, né? O Hit One. É um álbum que eu consigo enxergar muita coisa de taiketo nele. O Kenny nesse álbum tá cantando demais. Uma voz poderosa, né? É engraçado que eu vejo muita gente criticando ele. Mas talvez o pessoal nem saiba que o cara fez essas duas obras-primas aí. Que é o Hit One e Freedom Rock. Porque nesse disco ele tá cantando demais. Tem refrão, melodia característica da banda já de cara. Mas ele é um disco de melodia que rock. Ele não é um disco de hard festivo ou algo um pouco mais pra cima como veio a ficar a banda. Não que a banda sempre foi. A banda nunca foi glam. Nunca foi um glam metal. Mas eles acabaram indo pra um rumo um pouquinho diferente. Mas é bem sutil. É mais pra quem conhece mesmo a banda que sente a diferença, né? Sim. E, cara, mesmo tem uma versão que saiu japonesa, se não me engano, a versão japonesa que saiu com a Ten Thousand Miles, né? Sim. Depois que eles participaram do Eurovision, quer dizer, das seletivas pro Eurovision, a música estourou. Estourou, né? A versão. Eu ia até pedir, Mari, pra você me explicar, pra explicar pra galera, da onde que veio essa música. Essa música não é deles, né? Essa música foi posta por outra pessoa e eles são intérpretes dela, né? E arrasou. E arrasou. E arrasou. E arrasou muito repito, né? Eles compuseram a música e ofereceram pra eles pra eles participarem das seletivas da Suécia pro Eurovision. Então, eles gravaram e justamente por ter participado do concurso, né? Eles não passaram para o Eurovision, né? Eles ficaram em sétimo lugar, se não me engano, das seletivas da Suécia. E bombou na Suécia a música. É por isso, inclusive, que eles relançaram o primeiro álbum, incluindo a Taza Mais, porque é sensacional e virou um dos grandes clássicos da banda, né? Já desde o primeiro álbum, já ganharam um super clássico, né? E a Stray For Your Heart também, né? Fez um barulhinho, né? O pessoal gostou dela na época, né? Se não me engano, é o primeiro single da Stray For Your Heart. Agora a Mari vai pro pódio, agora vai pro pódio, agora o pessoal vai ficar meio cabreiro. Vamos lá, vai Mari. Pódio é difícil, né? Mas vamos lá. Também, né? Vamos lá na Dress the Nation. Fica aqui no terceiro lugar pra mim também, com dor no coração, porque... Gente, esse álbum mudou tudo, né? Ainda começa por aí. O Kenny saiu, entrou o Eric, também é um álbum que tem composições de outras pessoas e colaboração com eles, então já começa vendo que a banda foi pra uma gravadora grande aqui também, então é como se eles estivessem realmente se profissionalizando aqui, né? Eu acho que a gente pode dizer. Gravadora grande, produtor grande, composições talvez mais grandiosas, digamos assim. O som um pouquinho mais diferente do Freedom Rock. Então, assim, foi um álbum que abriu muito as portas pra eles, né? Então, cara, é um álbum que começa com o Breaking the Silence, assim, já um chute na porta, assim. É maravilhoso esse álbum também. Living on the Run, como vocês já falaram, vai dizer o quê numa música dessa? É grandiosa, né? É uma música grandiosa. É um hit mesmo, assim. É um hit do hit. É um hit do hit, né? Assim, eu ouço o Living on the Run e falo por que essa banda não é maior, sabe? Essa banda tinha que ser maior, não sei, porque a vida é assim, né? Mas é, com certeza, um dos meus preferidos. Tem faixas aqui, pra mim, é Falling Down, Better Off Alone. São músicas, assim, muito, muito boas e muito fortes pra mim. Show, e muita gente começou, a grande maioria, você que é do canal, você tem a página do Hit Brasil, acho que muita gente começou a curtir o hit a partir daí, né? Com certeza. Então, muita gente... O país das pessoas, o primeiro ano que você ouviu do hit, Living on the Run, eu também. Foi uma música que ouviu do hit, Living on the Run. Já, já, todo mundo se apaixona na primeira ouvida, né? É, é um descaço mesmo, né, cara? Bom, eu, o meu terceiro lugar, vai ficar o Into the Great Unknown. Aqui, este carita aqui, este carita aqui. Então, ele vai ficar, né, nessa posição. Assim, eu gosto muito desse álbum, ao contrário de muitos, né? A gente sabe que você é uma pessoa que soube digerir ele bem, você conhece, você vê o que ele tem de qualidade, assim como muitas pessoas. Mas a gente sabe que sempre tem aquele fã mais cascudo, aquele fã chato. A gente sabe que a sonoridade dele é diferenciada. Eu defendo esse álbum quase todo dia na página, viu? Toda hora que a gente fala lá, eu... Eu também. Eu não falo nada do Into the Great Unknown, não. E ele não... E pra mim, assim, apesar da diferença, como você mesmo falou, que tem muito sintetizador, ele quase não tem sólido de guitarra, mas eu acho que ele não perde muito a característica da banda, claro. Claro que tem elementos mais modernos, né? Ele é mais calmo. Eu acho que ele mantém a mesma energia que a banda sempre teve. Cara, pra mim, Eye of the Storm é uma balada muito foda, cara. Cara, que balada fantástica. E se vocês, né, que nem eu falo, se vocês são daqueles que acham que a banda aqui se perdeu, eu só lamento, porque tá perdendo um grande disco. Até eu falei pro Leandro. Um dos motivos pelo qual eu gosto muito desse álbum, talvez é o fato dele realmente ser bem diferente dos demais. Sabe quando você não quer ouvir aquele mesmo, aquela mesma sonoridade que você tá... Você vai lá e pega esse disco, que ele tem uma vibe totalmente diferente. Eu gosto, eu acho legal e combinou muito bem com a banda. Claro, saiu totalmente fora da casinha, mas eu acho um puta de um álbum. Se você me permite adicionar também, eu acho que a questão do Eye of the Green, não é... Até os próprios caras já falaram sobre isso. Que talvez eles não tivessem... Devessem ter feito essa escolha de single, de primeiro single, que é a... Que isso causa, as pessoas acabam tendo preguiça de ouvir, sabe? Não querem saber, ah, é só essa música que é diferente, o resto é hit de sempre. As pessoas não querem ouvir, porque cara, tem músicas como Best of the Broken, Sheets Seed, sabe? Best of the Broken, tem peso ali, entendeu? Mas as pessoas... Tem solo de guitarra ali, entendeu? Não tem na sala de ensaio. Sim! Mas tem. O pessoal não quer ouvir, né? O pessoal tem preguiça de ouvir. Tem, pior que tem mesmo. É que o pessoal pega a birra, né? O pessoal pega a birra e daí ouve também, às vezes, o que os outros falam. Ah, é um disco diferente, cara, ele é mais pop. Ele não... Aí o cara não ouve. O cara deixa lá. Meu, pega, escuta direitinho. Vocês vão ver que a gente que gosta muito de AOR, de Melódica e Rock, essas coisas, cara, esse disco aqui, ele é totalmente maravilhoso. E o teu, Leandro, terceiro lugar, pode. Então, eu vou ficar junto contigo, The Greater Noon. Se tem uma palavra que pode definir ele, é inovador. É um disco que eu tenho até uma confissão pra fazer. Quando ele saiu, eu tava numa época em baixa no Hard Rock. Eu tava ouvindo muita coisa nova. Muita coisa relacionada a new metal, modern rock, folk, indie. Tava escutando muita coisa nova. E quando eu vi esse disco, meio que foi um resgate. Eu falei, caralho, tem coisa no Hard, nova, soando como novo. Aquele cheiro de coisa nova. Então, ele fez me resgatar lá das profundezas dos outros estilos pro hard de volta. E, cara, não tem muito o que falar. E Best of Broken, Proctor Larry falou. Eyes of Storm, a faixa título. Aqui encerra o álbum. Eu acho lindíssima. Eu acho lindíssima essa música. É a música mais longa do hit. É diferente também. Mas é maravilhosa. Segundo lugar. Debo... Olha, eu vou falar disso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Eu acho assim, uma banda que acabou de começar com os moleques de 20 a 23 anos. Fazer isso aqui. Como você falou, o Kenny cantando. O Kenny, ele é autodidata, tá? O Kenny não fazia aula. Ele é autodidata. O cara chega cantando desse jeito. É muito bom. E, assim, aqui, né? Tirando a versão que tem, atas ou mais. É tudo eles. Tudo composto por eles. Sozinhos. Então, assim... É... É... Vem, assim... O tracklist eu acho muito bom também. Começar com Dare For You também. É outra que começa com o Chute Na Porta pra mim. É... Never Let Go, que é uma das minhas preferidas. Também tá no meu top 5 do Never Let Go. Tá aqui nesse álbum. Eu acho muito forte. Principalmente se a gente for considerar que é um álbum de estreia. Uns molequinhos de 22 anos. Então... Eu acho incrível esse álbum. Mesmo se não tivesse... Pegar a versão que não tem caso mais. Pra mim, ele continuou sendo o meu segundo lugar. Continuo gostando muito, muito desse álbum. Também acho que ele termina muito bom com o Feel The Hit. Acho incrível. Incrível. Show. Legal, legal mesmo. E... Bom, eu... Vocês viram que tá... Ele tá meio... A gente tá meio que seguindo um padrão, né, cara? Talvez mude uma outra posição. Mas tá... Poxa, eu achei que eu ia me impressionar mais. Talvez alguns se impressionem um pouco mais agora. Mas agora vai. É... O meu segundo já vai ficar este carinha aqui, ó. Hit 2. Esse carinha aqui que vai ficar em segundo lugar. Mas talvez só por... Porque agora, né? Tá aí um disco do ano de 2020 pra nós aqui do Alma. E também pra muitos canais, né, Leandro? A Mari também sabe. Ela seguiu. Acho que não sei. Acho que foi o teu também. Mas não tem, cara. Ele entrou top, top de tudo que era lugar. Foi um soco na cara, que nem você falou. De quem se... De quem se frustrou, né? Com o álbum anterior, né? Sim. Então, ele foi simplesmente fantástico mesmo. Faixas como Rock Your Body, Come Clean, One By One, Rise. Cara, olha só a faixa fudida mesmo. Enquanto a banda continua evoluindo, sempre mostrando a capacidade, né, cara? Então, assim, se você pega desde o primeiro até agora, é só uma escadinha, né? Uma evolução atrás da outra. Então, pra mim, Hit 2 fica em segundo lugar. Agora é o segundo lugar dos discos, né? Você começou com o segundo. Segundo. Então, beleza. Então, vamos lá. O meu segundo lugar, a galera que tá seguindo aí certinho vai até se espantar com o meu primeiro lugar, né? Mas o segundo é o Freedom Rock. Olha onde que entrou o Freedom Rock aqui, hein? É. Considerado pelos fãs, né? Desde lá do começo, que nem meu irmão, né? A própria Mari aí. Muitos consideram como um dos melhores do grupo. Muita gente gosta dessa evolução natural que ele teve desde o primeiro disco. Aqui, com um pezinho mais no hard, em algumas composições, não posso deixar de destacar, né? Que tem o Tobias Summit, da Vantagem, na Black Knight. E, putz, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, cara, parece com alguém do metal melódico aí que eu conheço, mas não lembrava que era ele, né? E, cara, eu prefiro a versão japonesa aí que a gente tanto citou, que começa com Bag, 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 mas se tivesse aquela com We Can Make It To The End também, é perfeito. Só que a versão que começa com Bag, Bag já dá uma cara nova pro álbum, né? Parece que o We Can Make It To The End parece que é uma sequência mesmo do primeiro álbum. Mas, enfim, perfeito. Pra mim é uma releitura aí que caberia em qualquer disco do Danger, Danger desse álbum. Acho sensacional. Legal. E agora vamos, então, para a medalha de ouro, o pódio, o troféuzão, o disco das paradas aqui. Qual que vai ser teu primeiro, então, Mari? Oh, coisa linda de Deus. Hit To The End. É, quem sobrou, né? Oxi. Hit To The End. Gente, esse álbum, pra mim, assim, quando saiu o primeiro single, que é One By One, eu só, eu não conseguia falar, assim, eu falei, gente, o que é esse single muito forte pra esse primeiro single, One By One. Acho uma ótima escolha de single. Também tá entre as minhas preferidas. Top 5, One By One. Na verdade, acho que todos os singles foram bem escolhidos, né? A Ryzen, né? O Ryzen é muito forte, muito forte. Eles escolherem Dangerous Ground, Ryzen, One By One. Eu acho um álbum, o que eu acho mais legal é que é o primeiro álbum deles, que eles produziram eles mesmos, né? Foi o Jonah e o Dave que produziram, sem produtor externo, né? Então, assim, eu acho um álbum, embora ele seja diferente de todos os outros, eu acho que é um álbum que é a cara do Hit. Pra mim, esse álbum é a cara do Hit. O Hit, pra mim, é isso aqui. Então, assim, por mais que ele esteja ainda fresquinho, né? Tem dois anos só de idade. Eu acho, pra mim, ele é o primeiro lugar, assim, no meu coração. Eu amo muito o The Bull, gosto muito, mas o Hit 2, pra mim, assim, destruiu tudo, assim. Ele chegou, devastou tudo. Eu só ouvi isso em 2020, praticamente. Eu acho, assim, é uma pena, uma pena que veio a pandemia e eles não puderam fazer o torneio do Hit 2 direito, fizeram, sei lá, três, quatro shows no máximo. E, então, é uma pena também o Eric ter saído também, não ter conseguido, né, fazer muitos shows do Hit 2. E eu vejo que hoje os shows que eles estão fazendo agora com o Kenny, eles estão colocando bastante coisa, então acho que eles estão tentando recuperar o tempo perdido, né? Mas o Tô No Álbum eu acho um álbum perfeito, perfeito. Não tem o que dizer de, ai, essa aqui, mais ou menos, não. Todas, até a balada, que, né, não sou super fã de balada, assim, então, pra mim, até a balada é perfeito. Então, pra mim, tá lá, lá em cima. Show. É, foi o ápice, né, eu acho que foi o topo do que o Kenny fez, né? O Kenny não, o Eric fez no Hit, né? Pra sair com estilo, né? Saiu com estilo, né? Mas eu concordo com você, eu vejo nos seus posts, eu ainda espero ver os dois cantando juntos no Hit, né? Eu acho que ainda isso vai acontecer uma hora, posso estar falando merda, mas eu acho que vai. Graças a Deus que ele encaixou legal lá no Skid, lá, então, vamos torcer aí pra que tudo dê certo. Bom, meu primeiro lugar, bom, daí, qual que sobrou meu aqui, né? Não tem outro, né? Sobrou o camarada aqui, né? O Hit 1. Só sobrou este carinha aqui. Esse CD é mais porque, assim, óbvio, como a Mari já falou, ele é um, pô, é fantástico. Ele é meu xodó, cara. Um dos motivos é que nem eu falei, eu conheci o Hit no começo mesmo, antes mesmo de eles lançarem o CD, que eu comecei a pensar no meu blog em 2007, o Hit ali já tava maquinando ali. E aí, esse CD foi lançado em 2008 e meu blog foi lançado em 2008. Então, um dos primeiros discos que eu postei foi o Hit, cara. Então, assim, você ver uma banda lançando um trabalho desse, cara, por ser o primeiro disco com uma qualidade absurda, não tem pra ninguém, né? Simplesmente foi feito pra mim, né? Assim como é o 2. O 2 também, pra mim, é fantástico. Mas aqui, eu acho que esse disco, ele não tem nenhuma faixa, mais ou menos. Ele começa maravilhoso. Ali no meio do disco, ali, ele continua, pô, perfeito. E no final, como geralmente algumas bandas têm, da metade pro final, elas dão aquela caída, né? Eu acho que, pelo contrário, ele dá uma, pô, ele dá uma subida legal ali. Elas permanecem bem fortes. Melodia, refrão bem marcante. E se vocês são daqueles que conhecem o Hit... Oi? É um disco regular, né? É um disco muito regular, cara. Muito regular. Ele começa bem e termina bem, né? E é que nem eu falei, se você é daqueles que conhecem o Hit somente, do Eric pra frente, saibam que... Eu sei que muitos nem sabiam que a banda teve outro vocalista, né? E teve outros dois álbuns. Então, aproveitem agora, escutem esses dois discos, né? Tanto o primeiro quanto o Freedom Rock, pra vocês conhecerem os primórdios da banda, né? Então, o que ela se tornou hoje, como que ela começou, vocês vão ver que ela não perde em nada. Muito pelo contrário. Ela se manteve. Não vou destacar faixa nenhuma aqui, porque eu acho todo o álbum perfeito mesmo. Isso aí. Agora, meu primeiro lugar também, Hit 2. Esse álbum tem vários motivos pra trair em primeiro lugar. Um deles é porque era época de pandemia. Acho que todo mundo deu muito mais atenção aos lançamentos. E eu acho que é isso que acontecia lá nos anos 80, lá nos anos 90. O pessoal sentava, escutava mais de uma vez, dava uma chance se não gostasse. Ele pegava o cartezinho, lia as letras, via clipe, vídeo, corria atrás de informação. E eu acho que a gente acabou tendo essa experiência nesse álbum. É um dos maiores clássicos dos últimos tempos, do rock, no geral. Se for pra ter um novo clássico, esse disco já é. Já é um novo clássico. E, cara, é bem isso que a Mari falou. Só tem Hit nesse disco. Os singles que eles escolheram, um melhor que o outro. Claro que um outro a gente não deu muita bola na época, mas depois escutou de volta e gostou. Mas esse disco aqui, pra mim, é que nem... Eu não gosto muito de usar esse ditado, né? Porque parece que eu tô querendo dizer que alguém morreu, mas não é isso, né? O Eric saiu logo depois que lançou esse disco, né? E tem aquele ditado que diz que uma estrela brilha ao máximo antes de explodir, de morrer, né? Então talvez o Eric saiba o melhor dele nesse álbum aqui e, de fato, conseguiu. O cara destruiu. Exatamente. O cara detonou mesmo. Bom, vocês viram que foi... Cara, eu achei bem... Como é que eu posso dizer assim? Bem... Ficou bem próximo até. Não teve tantas. O Seth não discordou tanto assim. Não, eu acho que talvez a maior novidade ali, perto do que tudo que a gente falou, talvez tenha sido o Freedom Rock do Leandro ali, mais na frente ali, né? Não que a gente não goste. Eu até... Até um tempinho atrás, lembra, Leandro, que eu falei pra você? O Freedom Rock era o meu segundo. Isso. Só pra você ter uma ideia. Mas a gente vai mudando. Se amanhã nós fazer, chamar a Mari pra fazer de novo, talvez a Mari mude também a ordem. Então vai depender. Ou quem sabe quando sair o próximo álbum, né? Onde será que ele vai ficar aí na nossa ordem, né? Pois é. Exatamente. E a ideia, né? O legal desse vídeo, gente, é vocês entenderem que não tem disputa entre Eric, Kenny, quem é melhor, quem é pior. Claro, gosto. Cada um vai ter o seu. Mas pensem, poxa, que banda que tem dois vocalistas que são, poxa, um melhor do que o outro. E o mais legal, né? Quando saiu, quando o Kenny voltou, né? Que o Eric saiu. Poxa, aquela foto do Eric passando o microfone pra ele de novo, cara. Você vê que era uma coisa... As coisas mais bonitas que eu já vi no rock é aquilo ali. Pois é, cara. É muito bonita. É uma demonstração de respeito de ambos, assim. E de toda banda também, eu acho, né? E quando eu vejo as pessoas brigando, ai, uma melhora, outra melhora, não sei o que. Gente, olha essa foto. Ver como os caras se respeitam e até hoje em dia, se você ver, tá os dois sempre comentando nos posts uns dos outros no Instagram, já ouviu falar que eles se ligam, que eles são amigos, assim. Sabe? Então, se os caras se gostam e super se respeitam no que cada um tá fazendo, por que que as pessoas têm que ficar brigando pra ver quem é melhor, quem não é? A gente tem muita sorte, muita sorte. O fã do Hit tem muita sorte de ter dois vocalistas maravilhosos e de, por exemplo, o Eric sair e colocar um terceiro vocalista. A gente não teve isso, a gente teve o vocalista fundador da banda de volta. Eu acho isso maravilhoso. E só disco fantástico, né? Exatamente. Isso aí. Então, vou deixar as considerações finais aí pra Mari, pra gente se despedir. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, né, pelo convite. Pra mim, falar de Hit é uma das minhas coisas preferidas da vida. Então, assim, me chama pra falar de Hit, eu vou falar de Hit até o dia seguinte, entendeu? Tem que me cortar. Então, obrigada. E falar pros seguidores de vocês, os espectadores de vocês, pra seguir a Hit Brasil. Hit underline Brasil com Z no Instagram. Pra quem é de Facebook, estamos no Facebook também. E siga a gente pra saber tudo o que rola no Hit, todo tipo de informação. A gente tá lá pra passar pra vocês. Isso aí. Então, se despedindo aqui, galera, vão lá, corram, ouçam a discografia do Hit, deixem nos comentários o que vocês acham, deixem o ranking de vocês, quais são os seus álbuns, que a gente vai fazer as comparações aí também, né? Então é isso. Alexandro? Não, só agradecer também a Mari, é só agradecer a Mari. Já falei aqui também o que eu tinha pra falar sobre o Hit, pro pessoal parar com essas picuinhas, né? Vamos pensar que a gente tem bandas maravilhosas, e aqui a gente sempre fala que a gente gosta de trazer informação e trazer bandas boas pra vocês. E principalmente a Mari, que é uma pessoa que, poxa, melhora impossível pra estar falando da banda. Então, é isso aí, Leandro. É isso aí. Muito obrigado, galera. Até mais. E antes, não se esqueçam de ajudar a gente com o Pix aqui, que a gente vai deixar desde o começo do vídeo. Beleza? Valeu. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.